Ei rapaziadinha, meu bicho Vamos parar de pedir a luta da hora que eu dizer que fica muito útil Deixa o humano fazer o trabalho, botar as pepeco pra suar Meu bicho, vamos que vamos na humildade Só um par Que que tá acontecendo? Ela rebola cheio de fogo Que que tá acontecendo? Ela rebola cheio de fogo Ela senta no colo de outro Que que tá acontecendo? Ela rebola cheio de fogo Ela senta no colo de outro Toda vez que eu chego eu fico de canto Acendo o cigarro olhando de longe Ela é tudo louca, sempre com seu ponte Uma mão tá o copo de pinga, na outra tá o iPhone Desputiane Eu vou botar um balão pra subir mais tarde a gata vem dormir comigo Sexo na onda, tá ligado que é o bicho? Sexo na onda, tá ligado que é o bicho Sexo na onda, tá ligado que é o bicho? Sexo avançado, sexo avançado Novinha safadona pede pra botar de quadro Esse novinho é sensacional, eu faço posição e ele bota o bilal Eu desço e subo devagarinho Eu faço posição e ele bota tudinho Esse novinho é sensacional Eu faço posição e ele bota o bilal Eu desço e subo devagarinho Eu faço posição e ele bota tudinho Deixa o urbano fazer o trabalho Botar as pepeca pra suar Meu bicho, vamo que vamo na humildade Só um papo Que que tá acontecendo? Ela rebola cheio de fogo Que que tá acontecendo? Ela rebola cheio de fogo Ela senta no colo de outro Que que tá acontecendo? Ela rebola cheio de fogo Ela senta no colo de outro Ela senta no colo de outro Ela senta no colo de outro Toda vez que eu chego eu fico de canto Acendo o cigarro olhando de longe Elas tudo louca Sempre com o seu ponte Vou mamontar o copo de pinga Na outra tá o Iphone Desputiane, Desputiane Desput, Desput, Desputiane, Desputiane Eu vou botar um balão pra subir Mais tarde a gata vem dormir comigo Sexo na onda, tá ligado que é o bicho Sexo na onda, tá ligado que é o bicho Sexo, sexo avançado, sexo avançado Novinha safadona pede pra botar de quatro Sexo avançado, sexo avançado Novinha safadona pede pra botar de quatro Esse novinho é sensacional Eu faço posição e ele bota o Bilal Eu desço e subo devagarinho Eu faço posição e ele bota tudinho Esse novinho é sensacional Eu faço posição e ele bota o Bilal Eu desço e subo devagarinho Eu faço posição e ele bota tudinho Canal Funk Pra mim você é o mais pica danado